Du... Du hast... Du hast... Bom, como eu disse, o verbo ter em alemão vai ser haben. Se eu quero dizer eu tenho, por exemplo, eu tenho um presente para você, eu vou dizer Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe... Eu tenho ein Geschenk für dich. Então vai ser ich habe... Ich habe... Eu tenho. Aí a próxima pessoa vai ser du, que é você. Se eu quero falar você tem, eu vou dizer du hast... Du hast... Que nem na música... Du hast mich... Du hast mich... Você me tem. Agora as próximas pessoas vão ser ele, ela e o es, que é o nosso pronome neutro. Se eu quero dizer ele tem uma casa bonita, por exemplo, eu vou conjugar o haben para hat. Aí vai ficar... Er hat... Er hat... Ele tem... Er hat ein schönes Haus... Er hat ein schönes Haus... Ele tem uma casa bonita. Ela vai ficar da mesma forma, só que em vez de eu dizer er, eu vou dizer sie. Sie hat... Sie hat... Ela tem. O es, como eu disse, ele é neutro. Eu posso usar o es para coisas que não necessariamente são pessoas. Por exemplo... Es hat mir gefallen... Es hat mir gefallen... Me agradou ou eu gostei bastante. Note que aqui eu também conjuguei o haben da mesma forma. Es hat... Es hat... Es hat... A próxima pessoa que temos é wir... Wir, que significa nós. Se eu quero dizer nós temos, por exemplo, nós temos muito dinheiro, eu vou dizer... Wir haben viel geld... Wir haben viel geld... Aí a próxima pessoa que nós temos é o ihr... Ihr, que significa vocês. Por exemplo, vocês têm muito o que fazer. Ihr habt viel zu tun... Note que de haben foi para habt... Habt... Vocês têm... Ihr habt... Ihr habt viel zu tun... Vocês têm muito o que fazer. Aí agora as últimas duas pessoas que nós temos é o sie, que é tanto para eles ou para elas, ou o sie, que é para senhor, senhora, senhores ou senhoras. Só que a diferença é que o sie para eles e elas vai ser minúsculo quando estiver no meio de uma frase. Enquanto o sie para senhor, senhora, que é o nosso tratamento formal, sempre vai precisar ser maiúsculo, independente se estiver no início de frase ou não. E nesse caso o verbo haben, como qualquer outro verbo na língua alemã, vai ser conjugado da mesma forma. E detalhe, você não vai precisar mudar. O haben vai continuar sendo haben, que nem ficou em via haben, por exemplo. Nós temos. Aí para eles ou elas, senhor, senhora, tem... Nós vamos dizer sie haben. Sie haben. Eles ou elas têm ou senhora, senhora têm. Por exemplo, sie haben glück. Sie haben glück. O senhor, senhora, eles ou elas têm sorte. Bom, fica mais simples quando temos uma mesma conjugação para todo mundo, não é mesmo? Mas vamos só recapitular. Eu tenho, eu vou dizer ich habe. Ich habe. Você tem, só lembrar da musiquinha, du hast. Du hast. Ele ou ela ou es, que é o nosso neutro, vai ser er, sie, es hat. Hat. E depois nós vamos ter nós, que vai ficar wir haben. Wir haben. E depois ihr, que é vocês. Ihr habt. Ihr habt. Depois, sie haben. Sie haben. Que é aquele para senhor, senhora, eles ou elas. Bom, eu espero que essa dica tenha ajudado você bastante. Eu recomendo você criar frases criativas usando haben, assim você torna o seu aprendizado ainda mais dinâmico. E que tal colocar aqui embaixo nos comentários algumas das frases que você criou usando toda essa galera que eu apresentei aqui. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou. Nos deixe um joinha. Se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro das novidades. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tchau.